E nessa época do ano, quando o comércio está bastante movimentado, comerciantes e consumidores não devem baixar a guarda. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, dois homens, um de 46 anos e o outro de 37, e uma mulher de 45 anos, foram vítimas de estelionato. Eles foram alvos de um homem de 22 anos e uma mulher de 32. Segundo a PM, os criminosos são da região metropolitana de Belo Horizonte e estavam passando notas falsas no comércio local. Com os suspeitos, foram apreendidas 28 notas falsas. Eram 26 de R$ 200 e duas notas de R$ 100. Também foram apreendidos cerca de R$ 317, um cartucho intacto calibre .40, um celular, cinco tabletes de maconha e até um carro de passeio. Um casal possivelmente estaria repassando notas falsas aos comerciantes utilizando um veículo sandeiro. Imediatamente foi montada uma operação de rastreamento. As equipes lograram êxito em autorizar este casal no bairro Mello e Ana e, ao ser feita a vistoria deste veículo, foram encontradas 28 notas aparentemente falsas, além de cinco tabletes de uma substância aparentando ser maconha. Durante as diligências, pessoas procuraram a polícia militar informando que haviam sido vítimas deste casal, confirmando assim as delícias feitas pela rede de comércio protegida. Este casal se regressorava a negociação da cidade de Belo Horizonte e estaria aqui na cidade, justamente, aplicando estes voos. Foram direcionados, juntamente com a matéria da delegacia, para as demais providências.